Oi, pessoal! A história do curta-metragem se confunde com a própria história do cinema, já que nos primórdios da sétima arte, todos os filmes eram curtos. Com o tempo, as narrativas foram ficando mais complexas e elaboradas, e os filmes com 40 minutos ou mais passaram a ser chamados de longas. Muitos dos diretores que nós conhecemos e que fazem bastante sucesso começaram sua carreira fazendo curtas, como uma espécie de teste antes da estreia no longa-metragem. E hoje vamos falar sobre cinco curtas que viraram ótimos longas. Eu sou Letícia Sobral e esse é o Tempo Me Diz. Primeiro da lista é Whiplash, curta-metragem americano de 2013, escrito e dirigido por Damien Chazelle, que retrata a relação turbulenta entre um baterista de jazz em início de carreira e um professor abusivo vivido por J.K. Simmons. Whiplash estreou no festival de Sundance em 2013 e ganhou o prêmio do júri. Com o sucesso, o curta virou uma longa-metragem e ganhou três Oscars no ano seguinte, incluindo o melhor ator coadjuvante para o próprio J.K. Simmons. O Whiplash também venceu o Oscar nas categorias Melhor Edição e Melhor Mixagem de Som, tendo se tornado um dos longas baseados em curtas de maior sucesso da história. O longa está disponível na Globoplay e o link para o curta-metragem que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. O segundo da lista é Alive Joburg, curta-metragem sul-africana de 2006, escrito e dirigido por Neil Blomkamp. O curta, que tem apenas seis minutos, mostra alienígenas enfrentando hostilidades dos moradores locais ao tentarem se integrar a um bairro de Jonesburgo. Com o sucesso do curta, Neil Blomkamp recebeu uma ligação de ninguém menos que Peter Jackson, se oferecendo para produzir o longa Street 9. Uma adaptação do curta que aborda o tema do apartheid, usando alienígenas e humanos para ilustrar a diferença entre essas duas espécies. Essa abordagem totalmente original, somada aos ótimos efeitos especiais do filme, renderam a Distrito 9 quatro indicações ao Oscar em 2009, incluindo melhor filme. Distrito 9 está disponível na HBO Go e o link para o curta a gente vai deixar também na descrição do vídeo. Vale a pena ver os dois. O terceiro da lista é Só. Curta-metragem australiano de 2003, dirigido por James Wan e desenvolvido por ele e pelo seu amigo de faculdade, o roteirista Lee Wennell. Esse curta de apenas nove minutos inaugurou uma das maiores franquias de terror do nosso tempo. É isso mesmo. Jogos Mortais começou com um curta-metragem que tinha a missão de demonstrar o jogo de vida e morte criado pelos dois amigos para os estúdios da Lionsgate. E o curta claro chamou a atenção pelas cenas de tortura psicológica e física e o potencial lucrativo da clava. O resto é história. Jogos Mortais virou uma franquia de terror com sete continuações, obtendo um estrondoso sucesso e uma legião de fãs. O longo está disponível na Amazon Prime Video e o link do curta que deu origem a tudo isso a gente vai deixar aqui embaixo. O quarto da lista é Labirinto Eletrônico THX 1138-4AB. Um exemplo de como um projeto universitário pode, a longo prazo, render bilhões de dólares ao seu realizador. O curta de ficção científica foi filmado por Jorge Lucas em 1967 dentro do campus da faculdade em que ele estudava. E quem estava em uma das primeiras exibições do filme era um outro jovem talentoso chamado Francis Ford Coppola, que se interessou na hora. E em 1971, já gozando de bom prestígio, o diretor do Poderoso Chefão decidiu produzir a refilmagem de THX 1138, protagonizado por Robert Duvall, e que veio a ser a estreia de Jorge Lucas no cinema. O longa foi o primeiro passo do diretor que criaria nada mais, nada menos que a saga Star Wars e abalaria para sempre os rumos da indústria cinematográfica. O longa THX 1138 está disponível na Apple TV e o link para o curta, vocês já sabem onde está. James Cole, clear from quarantine. O último dessa lista é uma história um pouco diferente. O clássico de ficção científica de Terry Gilliam, Doze Macacos, foi um sucesso de bilheteria em 1995. A atuação de Brad Pitt rendeu ao ator a sua primeira indicação ao Oscar e o filme ganhou vários prêmios. Poucas pessoas sabem, porém, que Doze Macacos foi baseado em um curta-metragem francês de 1962, dirigido por Chris Marquet, chamado La GT, que é todo feito com imagens estáticas e segue um prisioneiro que vive no subsolo de Paris após a Terceira Guerra Mundial. A história é assim, cientistas desenvolvem viagens no tempo e enviam o homem ao passado porque ele é uma das poucas cobaias que podem suportar a dolorosa jornada de voltar no tempo. A versão longa-metragem de Gilliam manteve os temas da memória e da viagem no tempo, mas introduziu a organização terrorista do exército dos Doze Macacos. Recentemente, o longa virou uma série de TV da Sci-Fi e está em sua quarta temporada. Doze Macacos, o filme, está disponível na Netflix e La GT no Mubi. Bom, essa é a nossa lista e se por acaso você lembrar de um curta que tenha virado um longa, deixa aqui nos comentários. É isso, e caso vocês tenham gostado do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Beijos e até a próxima! Óscars, não sei, porque eu acho quatro indicações do Óscars. Tchau, tchau, tchau!